Brasileiro que chega aqui na Itália e a primeira coisa que faz o que é, quer ostentar, para mostrar para quem está no Brasil que aqui virou rico. Então, comprar carro, se endivida todo, de repente passou a noite toda lavando prato, porque é esse o trabalho que tem, mas faz questão de comprar uma bolsa de marca para exibir depois para as amigas e dizer que ficou rica aqui. Isso faz sentido para você? Você está no Terra Mia, Viver na Itália, meu nome é Simone, e aqui nós falamos muito sobre a vida na Itália, informações, modo de viver, enfim, muito bem-vindo. Então, é isso, gente. Vocês acham que isso é normal chegar aqui ao invés de pensar primeiro e se estabelecer, encontrar uma boa casa para morar, ter um bom emprego, quem vem para estudo, se dedicar aos estudos, para depois pensar nessas coisas? Infelizmente tem muita gente que faz isso aqui, e não só brasileiros, não só estrangeiros, não. Tem muita gente que gosta de ostentar, mas na verdade não tem aonde cair morto, como se diz no ditado popular. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é economizar o dinheirinho, sobretudo se nós somos estrangeiros, estamos chegando agora numa terra que não é a nossa, e a gente vai ter que começar do zero. Confesso para vocês que a Itália realmente é um país tentador, porque quem vem do Brasil e consegue se adaptar bem, consegue encontrar um trabalho, ter uma vida estável, vai perceber que a qualidade de vida é muito maior, e o poder aquisitivo cresce também. Sabemos também que a Itália é um país na moda, a capital da moda está aqui, está em Milão, então é muito tentador, porque principalmente quem mora em Milão ou vai em Milão, vê como as pessoas são cosmopolitas, como se vestem bem, como estão sempre elegantes, e a gente quer andar nesse mesmo passo, não é verdade? É uma tensação, não vou dizer que não é. E depois, com o aumento do poder aquisitivo, tem coisas aqui que a gente pode se permitir ter, e que no Brasil não teria. Um exemplo disso que eu dou para vocês aqui tranquilamente e sem vergonha nenhuma, é que eu, como uma pessoa que adoro maquiagem, no Brasil era muito difícil eu poder comprar essas maquiagens importadas. Muito difícil não, eu não tinha mesmo, não tinha como comprar essas maquiagens caríssimas, que numa paleta você tem que dar 500 reais, era uma coisa que estava muito longe da minha realidade. Eu não podia, não podia mesmo. E já aqui, como o poder aquisitivo é maior, e também os produtos importados não são tão taxados como no Brasil, a gente tem a possibilidade de comprar mais. E isso é uma tentação, eu não vou negar para vocês que é uma tentação. E muitas vezes eu caí nessa armadilha de querer comprar, ou então eu comprava assim para poder fazer uma resenha no meu canal de maquiagem. Para quem não sabe, eu tenho dois Instagrams, eu tenho Terra Mia, que é onde eu falo só da Itália, como aqui, esse canal que eu tenho. E eu tenho um outro Instagram também, que eu falo só de beleza, que é o Modern Stick, que eu falo de beleza madura, skin care, maquiagem, vestuário. Então, muitas vezes eu comprava produtos, que não porque eu estava precisando, mas para poder fazer resenha para o meu público. Só que eu não recebo nada, eu não tenho parcerias, as marcas não me pagam para fazer resenhas, tutoriais, e eu estava percebendo que eu estava gastando dinheiro sem ter retorno. Porque é uma coisa quando você tem retorno, você investe, mas de repente a empresa, a marca, te paga para fazer aquela publicidade, aquela resenha, ou então te manda produtos. Mas quem não tem isso, sai do próprio bolso. E no meu caso, estava saindo do meu próprio bolso. Então, eu parei com isso, gente. Vocês não têm noção de quanto eu estou conseguindo economizar quando eu parei de consumir assim absurdamente. Porque a gente cai nesse sistema sem perceber. O mundo está muito consumista. E agora com as redes sociais, tem muitos influencers, né? Que fazem resenha de produtos, mostram produtos, e tem aquele discurso, você não pode viver sem esse produto. Ah, porque você tem que ter esse produto na sua casa. E a gente vai, sabe, absorvendo isso e vai achando que é normal, e vai querer consumir, 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 cada vez mais consumir. E não é bem assim, né? Existe toda uma publicidade atrás disso. Às vezes, a própria pessoa que está fazendo aquela resenha nem usa aquele produto porque está levando mais em consideração a marca, né? Porque recebe alguma coisa em troca do que realmente dar uma avaliação, fazer uma avaliação leal e verdadeira pelo uso do produto. E eu, lá no Moda Chic, eu dou a minha opinião sincera. Tudo aquilo que eu mostro lá são produtos que eu uso no meu dia a dia. E não porque eu sou influencer, porque eu não sou influencer, gente. Não sou, eu não me considero influencer porque eu não estou aqui para influenciar ninguém. O objetivo lá do Moda Chic é compartilhar produtos que deram certo para mim, sobretudo que eu tenho pele madura, né? Eu sou uma mulher madura e eu vejo que existem poucas pessoas que fazem resenha de produtos para pele madura. Então, eu gostaria, assim, de ajudar essas mulheres a perceberem que elas podem se cuidar em casa mesmo, ter bons produtos. Então, eu gosto de fazer resenhas e tutoriais, né? Dando ideias para o meu público que podem servir para elas, né? Então, por exemplo, quando eu uso um produto, poxa, esse produto foi super bacana. Fez isso, isso e isso na minha pele. A minha pele é oleosa, então esse produto é feito para a pele oleosa. Você vai ter uma boa experiência com ele, como eu tive. Pode ser que você tenha, se você tem o meu mesmo tipo de pele. Enfim, é uma troca. Sabe, eu gosto de compartilhar as minhas experiências com os produtos, o modo como eu me visto, enfim. Mas não com o intuito de influenciar para a pessoa comprar, né? E eu, como consumidora, eu também parei de ver dessa maneira. Eu, quando vou comprar um produto agora, eu não vou assim alucinada. Ai, eu vi na internet, eu quero. Não. Primeiro, eu vou ler resenhas, eu vou ver tutoriais de pessoas que já usaram aquele produto. Vou ver o tipo de pele dessas pessoas, como o produto agiu na pele dessas pessoas, para depois decidir se eu compro ou não compro aquele produto, né? E isso vale para tudo. Para maquiagem, para produto de skincare, para cuidado com cabelo, roupa. Vou chegar lá na roupa também. Então, eu procuro primeiro ler resenhas, ver tutoriais, para ver se aquele produto realmente é feito para mim. Posso ter uma boa experiência com ele. Posso tirar algum proveito do produto. E eu não compro mais assim alucinadamente. A mesma coisa é a maquiagem também. Eu já comprei algumas coisas por influência de pessoas, né? Que fizeram resenhas, fizeram tutoriais. E eu achei que poderia ser um bom produto para mim. Eu comprei. E quando eu comecei a fazer isso, dificilmente eu erro. E também já aconteceu de eu me interessar por um produto, mas quando eu vou ver as resenhas, os tutoriais, eu vejo que aquele produto não era para mim, né? E está tudo bem. Eu acho que isso é inteligência. É você comprar com inteligência. E não por aquela ânsia do consumismo, né? E hoje em dia as pessoas, assim, elas estão muito ansiosas, estão muito estressadas. E elas buscam uma via de escape, né? Para tentar relaxar, para tentar sair daquela situação de ansiedade. E muitas vezes elas vão para o consumo, né? Elas focam naquilo e aí elas gastam dinheiro comprando, comprando, comprando. Porque é uma maneira de liberar essa ansiedade e esse estresse. Mas está substituindo um problema por outro. Porque aí você vai ficar viciada nessa coisa de comprar, de adquirir, de ter aquele produto. E isso não é nada saudável, né? Se o estresse e a ansiedade não são saudáveis, nem tampouco o consumismo sem inteligência. Sem você realmente analisar se você está comprando. Porque você precisa ou porque você está consumindo de uma maneira desproposital. E é isso que eu gostaria, né? Que vocês refletissem hoje. Sempre dentro desse tema aqui, né? Dos brasileiros que chegam aqui e dão de cara com essa realidade que aumenta o poder aquisitivo, aumenta a qualidade de vida. Você entra nessa coisa da moda, porque a Itália é um país, né? Que é sinônimo de moda, é associado à moda, né? Por causa de milão, dos desfiles, enfim. Mas a gente tem que analisar se a gente não está gastando demais por coisas que a gente nem vai usar. Porque ter tantas coisas, o que implica? Tem coisas que você vai deixar de lado. Mesmo não querendo, você vai deixar de lado. Porque tem tanta coisa que você não dá conta. E aí o que acontece? Sai da validade. Você compra um batom, você compra um blush. Se você não usa dentro de um determinado tempo, porque tudo tem validade, aquilo vai acabar e você não vai usar até o final. Então, olha aí. Desperdício, desperdício, né? A gente tem que consumir, mas de maneira inteligente. E uma coisa que mudou muito o meu modo de ver foi a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco sobre o minimalismo. Cada um tem uma ideia sobre minimalismo. Eu acho que tudo que é extremo também não é saudável. Eu tinha uma professora que me dizia tudo isso que acaba em guismo, no final das contas, acaba sendo uma coisa extrema e não é saudável. A gente tem que saber colocar na balança. E por isso que eu digo que cada um tem uma ideia sua do minimalismo. O minimalismo, para mim, é compra inteligente, é levar mais em consideração a qualidade do que a quantidade. Eu prefiro ter três coisas boas do que ter dez e depois de um tempo já não vai me servir mais porque ou escangalhou, ou saiu da validade, ou não é uma coisa boa, né? Então é o consumo consciente. E o minimalismo me fez ser mais consciente. Então eu, já no decorrer dos anos, eu comecei a mudar um pouco o meu gosto. Isso é normal, né? A gente evolui com o tempo. A gente muda. De repente uma coisa que você gostava no passado, agora você não gosta mais. Quer dizer, faz parte da vida. E algumas peças de roupa eu já não faziam mais parte da minha vida. Eu não me sentia mais à vontade. Então a partir desse momento eu comecei a mudar um pouco o meu estilo. Hoje em dia eu considero o meu estilo o casual chique, que é uma mistura do estilo mais casual, como o nome já diz, mais esportivo, com um estilo mais elegante. Eu gosto muito de misturar esses dois estilos. E eu me sinto muito bem assim. E a partir do momento que pelo estudo do minimalismo, conversando com amigas que entendem do assunto, pesquisando na internet, estudando, enfim, eu cheguei à conclusão que eu não preciso ter um amontoado de roupas, eu não preciso ter um armário lotado de roupas para me vestir bem. E eu já passei por algumas situações, tipo, armário lotado de roupa, eu abri o armário e não sabia o que vestir. Porque eu comprava sim. Eu achava bonitinho, eu comprava. Mas às vezes aquela peça não combinava com as coisas que eu tinha dentro do guarda-roupa. Aquela cor não me favorecia. Ao invés de me acender, colocar a minha beleza assim para fora, me escondia. Então, através dos estudos, eu fui aprendendo que vale mais você ter metade do guarda-roupa que você tem, mas você ter peças básicas e atemporais que se combinem entre si. E existe também a paleta de cores, que são aquelas cores que te favorecem. É importante você saber quais são as cores que te favorecem. Não para você ficar escrava da cartela de cores. Não quer dizer que você só possa usar aquelas cores que tem na tua cartela. Mas é para te dar uma ideia das cores que te favorecem, que te deixam mais bonita. Então, por exemplo, eu já falei sobre isso aqui no canal. Quando eu quero usar uma cor que não me favorece, por exemplo, o bege. Eu acho o bege uma cor muito elegante. Mas ele não me favorece. Então, o que eu faço? Eu coloco uma outra peça com uma cor que me favoreça. E aquilo já vai me deixar mais bonita. Por exemplo, um cachecol azul marinho, que é uma cor que está na minha cartela, e é uma cor também muito elegante. Eu posso usar uma terceira peça com uma cor que me favoreça por cima daquela blusa bege. Uso uma calça bege com uma cor aqui em cima que me favoreça. É só saber misturar. E ter peças que se combinem entre si. Eu asseguro para você que quando você tiver um armário assim, você nunca mais vai abrir e não saber o que vestir. Você vai abrir e já identificar o que você pode vestir que vai te deixar bonita. Você não vai ficar mais naquela. Eu não tenho roupa. Meu armário está barrotado, mas eu não tenho roupa. Nunca mais você vai ter essa sensação se você tiver um armário básico, atemporal e minimalista. Uma quantidade X de calças, de blusas, de casacos e basta. As peças se combinando, dá para você criar vários looks, vários looks lindos. E a mesma coisa vale para a maquiagem. Hoje em dia eu estou pensando, gente, eu tenho 40 batons, mas eu tenho uma boca só. Para que tanto? Depois sai da validade, você não dá conta. O batom muda. Ele já fica com um cheiro diferente. Mesma coisa também, perfume. Tem gente que tem uma coleção enorme. Eu sei que gosta muito. A gente quando tem um hobby, gosta daquilo, é claro. Mas na hora de consumir, pensa, gente, eu estou precisando realmente, eu já tenho, sei lá, 40 perfumes. Estou precisando realmente do número 41 na minha penteadeira. Não é melhor acabar com esses 40 para depois comprar outros, ir colocando no lugar daquele que acaba. É isso que eu faço hoje em dia. Quando um produto meu acaba, e eu gosto muito daquele produto, eu reponho. Mas primeiro eu uso aquele produto todo até o fim. Depois eu reponho. E isso também me fez economizar demais, porque eu comprava muito maquiagem. Como eu gosto muito de maquiagem, eu comprava muito maquiagem. Eu estou assim aqui com a penteadeira lotada de maquiagem. Eu não vou precisar comprar maquiagem tão cedo. Mas tão cedo mesmo. Primeiro eu quero dar conta de tudo isso que eu tenho para depois ir repondo. E a economia, gente, é demais. A economia é enorme, enorme. Posso garantir para vocês. Então, brasileiros que chegam aqui, que ficam entusiasmados, que o poder aquisitivo cresceu, que a qualidade de vida cresceu, devagar com a dor. Porque senão você se coloca em dívidas que você não precisa ter. Tudo tem seu tempo e você vai conseguir fazer um guarda-roupa bem bacana, ter maquiagens bem bacanas, devagar, construindo aos poucos. Tá bom? Se liga nessa dica de uma pessoa que está aqui já há 18 anos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Porque fazer vídeo dá trabalho, gente. Não é só sentar aqui e falar, 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 não. Tem toda uma edição, depois tem o cenário aqui, a iluminação, a maquiagem que eu uso para estar aqui legal para vocês, bonitinha para vocês. Tem todo um trabalho. Então, me dá uma força, né? Deixa o teu like aí, deixa um comentário também e compartilha com quem vocês quiserem. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!